Reclamou, mas pra ti é tipo nada Digo que eu não gosto e estou cansada Finges que não ouves e que faço confusão Pois tu deixas-me down, 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 down Só pra te agradar fiquei calada E segui a tua vida e a tua estrada Pensando no nosso amor deixei de ser eu Mas só piorou em tudo o que aconteceu Pois já nem ligavas, nem procuravas Eu sei que andava atrás de ti Já nem falavas, nem só olhavas Me pergunto se é esse amor que tu sentes por mim Sentes por mim amor Mas o que, mas o que Que tu queres comigo Mas o que, mas o que Me agrediu Bucamente se te fala mal com mim Assim não Pra móbo saber de tu maminha Tá dorão Às vezes um por e age mal Mas por e dança tais a móboa especial Se calhado em casa, sabe de emoção Não adianta pedir desculpa Pois os teus erros não têm justificação Não A mente assume minha culpa Se em algum momento Se em algum momento Me magoava o coração Pois já nem lidavas, nem procuravas Eu sei que andava atrás de ti Já nem falavas, nem só olhavas Me pergunto se é esse seu amor Que tu sentes por mim Sentes por mim amor Mas o que, mas o que Que tu queres comigo Eu te amo Mas o que, mas o que Mas o que, mas o que Que tu queres comigo Mas o que, mas o que Eu quero ficar contigo Mas o que, mas o que Mas o que, mas o que Que tu queres comigo Mas o que, mas o que Que tu queres comigo Mas o que, mas o que Que tu queres comigo Que tu queres comigo Que tu queres comigo Mas o que, mas o que Mas o que, mas o que Que tu queres comigo Mas o que tu queres comigo Mas o que tu queres comigo